Três balando, chegou no sapaquinho Manema reto, tadinho e zé Eu vou te falar, é muito negumala É muito chato, é muito chato Vamos parar, vamos parar, por que esse estresse todo? Ah, meu tio, as pessoas são muito chatas, meu irmão É muito negumala nesse mundo, rapaz Vou te falar uma ideia, na moral mesmo, meu tio Tem gente que é tão chata, que parece até espermatozoide É, como assim? Só serve pra encher o saco, morou? Esses dias grudou o malo em mim, pra me contar um segredo Me deixou molhadinho, rapaz De o quê? Fala cuspindo na nossa cara Ai, mas aí, pior são aqueles caras que ficam com aquelas babinhas no canto da boca Parece que tá tendo convulsão, pior que não dá pra tirar o moleque aqui Não dá mesmo, não dá mesmo Ah, meu irmão, eu não sofro desse problema Eu não enxergo mesmo, pode babar a cataraca do Iguaçu, morou? Não tô, né? Eu já não tenho esse problema de babinha, de cantinho de boca, não Também, né? Com essa cara aí, se tivesse babando, ninguém ia achar que o demônio tá com raiva, maluco Sabe o que me dá raiva mesmo, na moral, dessas pessoas? É nego mala Ah, é É nego inconveniente Isso é chato, né? É nego intempestivo Nossa Sabe o que me dá mais raiva em mim, meu irmão? O quê? É não ter a mínima ideia do que significa intempestivo Olha, você só não é mais burro por falta de tropa, viu? E olha que apanha da mulher todo dia E o que eu acho isso muito chato também, com o pai Por quê? As mulheres, essas mulheres são muito chatas, meu tio A gente não pode pegar uma periguetezinha assim fora do casamento que já quer agredir E você acha que é certo você ser casado em cima de outra mulher? Claro que não, isso é erradíssimo Ainda bem que você sabe que trair não é legal Não, tio, eu tava falando de casar que não é legal Agora, falando em nego chato Parente chato Você deve ter um, Juterama, tio Ah, tem Tem Você deve ter Tem um Tem Tem os parentes que são os mala Olha, tem Demorou pra aparecer Vem pro tudo É o famoso parente gangorra, conhece? Não, quer dizer Ele senta, todo mundo levando E aquele tio, aquele tio do pavê que fica fazendo aquela Ah, o tio do pavê, piada do pavê Piada do pavê é muito ruim E mesmo se fosse boa O tio chega, ó, é pavê, não é pra comer Eu já não vejo, aí também não como Pô, pelo amor de Deus Não, não, não Não, não, não E uma coisa, e chefe chato? Tem chefe que é chato mesmo, não é o nosso Não, não Não é o nosso Mas tem chefe que é tão chato, parece até carrapato Como? Gruda na gente, suga o sangue, ei Olha, se vocês acham então, chefe chato Por que que vocês não vão procurar outro emprego? Não, não Não, não Ninguém falando chefe chato Eu tô querendo me livrar das companhias chatas É isso Tô até pensando em fazer carreira solo ano que vem Se tirar um cara É, vai trabalhar no ratinho então o seu sombra Pra não aparecer essa guardada Ele quer fazer com a gente o que a beleza fez com ele É, ué Como assim? Não, se separar pra sempre, moro É, não tem história não Que eu só sou feio por fora Por dentro é podre É E não é de Deus as coisas que vem de dentro de você, não É feijoada, é feijoada É, é, é Olha lá, mas vocês tão falando aí reclamando de pessoas chatas, rapaz Mas pelo menos as pessoas não ficam fazendo perguntas inconvenientes pra vocês, rapaz Vocês, por exemplo, devem fazer muitas, não é? Não, eu? Eu só escuto pergunta idiota, meu tio Esses dias o cara virou pra mim e falou Zé, como é que tu transa? E o que é que você respondeu? Com Bilal, ué Mas mesmo sem usar o olho? Pô, de que tu quer que eu transe com o olho agora, meu irmão? Tá maluco? Olha só, o mundo tá chato, a verdade é essa Não é só as pessoas, não As coisas estão chatas É, ué Inventaram até cerveja ser alco Olha que mundo chato, é? Uma coisa mais idiota Aliás, cerveja ser alco é igual travesti A aparência é igual, mas o conteúdo é bem diferente É, meu tio, avô E o senhor, qual o tipo de pessoa que o senhor acha chata? Olha, eu acho chato aquelas pessoas vagabundas Que não tem nada que fazer Fica tomando dinheirozinho daqui Vendendo livro na praia Eu também acho sangue Gente que não faz absolutamente nada Não tem nada pra fazer É, entendi Então como é que você se aguenta aí, meu tio? Ah, vai, não vai, não vai, não vai, não vai Com licença, tudo bom? Prazer, Marcio, bem? Eu sou motorista da Uber, sabe? Eu não tenho um carro importado, sabe? Só pra mulheres, é? Ah, que legal E eu tô com um trabalho assim, ó Diferenciado de tudo que tem no mercado É, se quiser, só baixar o aplicativo, né? Ah, tá Sei, é, água, bombons, balinha Nada disso, nada disso Não? O meu serviço é top, top Nós servimos champanhe no carro, chocolate Nossa Nós temos tudo, assim, massagem relaxante também nós temos Sim TV com DVD Uau Uns filmes bem picantes mesmo Tipo assim, 50 tons de cinza, sabe? É um tango em Paris Um homem, uma mulher, entendeu? Tudo isso aí Mas o mais importante de tudo É essa camisinha importada Mas peraí, camisinha pra quê? Porque se no caso a cliente tiver o cartão fidelidade Ela passa uma noitada com o motorista do motel Ah, vai te catar, seu tarado Ah, vai que colo Ai, 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 ai toda queimadinha de sol, olha, assopra, assopra, é, quer dizer, quer dizer, é, se eu não tivesse todo queimado assim, eu ia pegar vocês duas, ia fazer o que eu faço lá no chão da minha cozinha, o que? É, ia passar o rodo nas duas, suas gostosas, vai, vai, sai, 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 que vocês estão me sufocando, entendeu? Vai, gostosa, ela em casa, hein? Ai, que nojo, que nojo essas rachas, eu passo mal, Carlucci, eu tô até ânsia, que floresta, tudo queimadinho do sol, hein? Carlucci, o bicho não queima, o bicho chamusca, ai, eu tô toda chamuscadinha, principalmente a bundinha, Carlucci, olha, tá ardendo tanto, você assopra, assopra pra mim, quem assopra tá ardendo, você tá ardendo, você tá ardendo, sabe o que tá acontecendo? O que? Um camarão pistola Ai, adoro! Adoro, camarão! Não, a pistola, eu adoro! O que? O que? Onde é que você achou esse sol, porra? Ai, meu amor, lá em Santa Catarina, na Praia do Pinho. Eu já estive lá. Ai, é ótimo, né? Praia de nudismo? Isso, ai, adoro praia de nudismo, Carlucci, principalmente nessa época do ano, né? Porque de dia faz um sol maravilhoso, e à noite uma chuvinha gostosa, ai, que adoro esse clima, sabe? Porque eu passo o dia deitado no sol de broços, dourando o meu corpinho, e à noite vem aquela chuvinha pra refrescar. Ai, como é bom praia, não é? Eu adoro praia. Eu também adoro, olha, eu gosto de praia desde que era criancinha, mas nem feitinha. Nem feitinha. Era. Eu vivia dentro da água, Carlucci, eu não saia da água pra nada. Eu mergulhava feito um golfinho, nadava feito um tubarão. Nossa. Olha, eu fiz até uma regressão pra saber qual animal eu fui em vidas passadas. De repente, assim, um viadinho campestre, um cervo, ou até uma rena, olha. Você conseguiu saber que bicho você era? Sim, uma lombriga. Lombriga? Ah, é claro, né, Carlucci, porque bicho é sempre bicha, né? Não, não, tá falando já que eu... Que isso? Que isso? Me larga! Ai, ai, ai! Tá louca? Parece um avestruz no cio. Ai! Com licença, senhor Rodrigo. Eu sou o presidente do Bofetilândia Futebol Clube, lá da nossa cidade. Oi, prazer. E a garota, prazer, é a chefe da nossa torcida. Tá, e o que tem a ver com isso? É que nós construímos um novo estádio na cidade e gostaríamos de convidá-lo pra festa de inauguração do Bofete Lilião. Uhul! Um, dois, três, quatro, cinco mil. Bofetilândia, o melhor time do Brasil! Ah, que que é isso, maluca? Ah, olha, tira essa bunda de cima de mim, porque senão eu vou dar um bofetado em você, mano. Ah, o que? Não, quer dizer assim que, se você continuar dançando e se esfregando em mim assim, eu vou arrochar você, entendeu? Vai! Vitor, você faz show pra gente? Faz. Bofete Lilião inteira quer conhecer você, rapaz. Amiga, você viu isso? Você acha que Rick e Marcos, a divina estrela máxima do show pop mundial, vou fazer show numa cidadezinha do interior, mas nem morta, meu amor. Nem morta. Peraí. Apesar que... Apesar que o quê? Se o time de bofetilândia tivessem os bofs maravilhosos... Rick, Rick, eles são lindos, bombados, sarados, ai, Rick, 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 vamos lá. Olha, me convenceu, não, convenceu, convenceu. Eu vou fazer o show, mas com uma condição. Qual? Tá? Se eu jogar no time no dia da inauguração. Pra mim tudo bem. Ótimo. Trato preto. Obrigado, valeu. A festa é sábado e aguardamos você. Ai, eu sou. Olha, Rick. Ai. Vem aqui. Muito obrigada, viu? Tá maluca? Sai daqui, ô. Chupa cabras, vaza. Ei, você, vem cá, vem cá. Eu acho que eu tô te reconhecendo. Eu? Tu é bofe mesmo, Rick? Ah, para. Ai. Ai, eu desconfiei. Eu quero uma coisa. Você gosta de futebol? Ah, tá boa, amiga. Você acha? Eu não gosto, não. Olha, para a verdade, eu nem sei como se joga futebol. E por que você pediu pra eu jogar no jogo de estreia? Amor. No time principal, ainda possível. Você acha, depois da partida, eu quero ver que todos aqueles bofes pelados no banheiro, no vestiário. E olha, rezando para um sabonete cair, eu quero ser a primeira a pegar. Ai, menina. Menina. Sou uma bicha louca. Sou uma bicha louca. Uuuuh. Uuuuh. Uuuuh.